E o MEC prepara uma nova proposta para reformular o ensino médio. Depois da consulta pública de diversos seminários e outras ferramentas de escuta, a nova proposta vem com mudanças significativas. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que pode mudar já para 2024. Vem comigo! Fala pessoal, professor Leandro com vocês. Galera, parece que as mudanças vão mesmo acontecer. E eu acho que já teremos alguma coisa em 2024. Pois é, o MEC está preparando uma proposta que vai mudar a cara do novo ensino médio. Essa proposta, que está sendo chamada de Políticas Nacionais para o Ensino Médio, e ela vem com várias novidades, que vão bem além do currículo. Elas chegam às políticas de fomento do ensino integral, a permanência dos estudantes na escola, a infraestrutura das escolas, até mesmo a formação dos professores. Tudo isso? Se bem estruturada e com boa política de implementação, pode ser que finalmente possamos trilhar um bom caminho nesse nível de ensino que é muito importante. Antes de te contar as novidades, eu preciso, claro, pedir o seu apoio aqui para o canal. E é bem simples e de graça, pessoal. É só você clicar no gostei para que esse vídeo possa se espalhar para mais educadores no Brasil. E claro, se gosta do conteúdo relacionado à educação, então tem que estar inscrito aqui no canal com o sino das notificações ativado. Já aproveita também e compartilha lá nos grupos da escola. Muitos profs não têm o costume de acessar o YouTube e podem ficar por fora das mudanças. Então já manda para geral. E se quiser ficar por dentro de tudo e ainda ter um lugar para conversar direto comigo, com outros colegas, pedir planos de aula, dicas, compartilhar, clica aqui em seja membro e vem fazer parte desse grupo de professores que estão se tornando cada vez mais conectados. Assim você ajuda o canal e ainda tem diversos benefícios. Clica ali, assiste o vídeo. Se não gostar, é só não assinar, tá? Mas se gostar, você vai me ajudar pra caramba. O governo Lula está planejando uma redução significativa na carga horária destinada à parte diversificada do currículo do ensino médio. Isso busca diminuir pela metade essa parcela do tempo de aulas. Além disso, o governo pretende alterar o número de áreas de aprofundamento disponíveis para os estudantes, passando das quatro para apenas duas, os chamados itinerários formativos, que na nova proposta vão ter até mesmo seu nome alterado para percursos de aprofundamento. Essas mudanças fazem parte de um projeto de lei que está sendo finalizado pelo MEC e será enviado ao Congresso para revisar as alterações realizadas no ensino médio com a reforma implementada lá no governo do Michel Temer em 2017. Esse envio deve acontecer entre os meses de agosto e setembro em regime de urgência. Mas, para que ele possa ser implementado ainda em 2024, eu acho que só através de decreto. Não vejo como o Congresso consiga discutir a tempo de as redes poderem pôr em prática todas as mudanças que devem vir em tão pouco tempo. Se o novo ensino médio deu errado e tivemos quatro anos de preparação, imagina fazer isso em quatro meses. Então, apesar da pressão que está sobre o governo, eu acho que só veremos mudanças significativas lá para 2025. Mas eu já errei antes e eu espero estar errado dessa vez. Essa proposta pode acabar indo para o Congresso e ficar lá até por mais tempo, prorrogando mais ainda as mudanças. Eu quero que comece o ano que vem, pessoal. Eu tenho que começar no ano de 2024 com as mudanças. E a minha pergunta é você. Comenta aqui, você acha que nós precisamos mudar isso para 2024 agora ou devemos esperar mais e discutir mais para depois pôr em prática? As principais mudanças dizem respeito à carga horária da FGB. Veja bem, não vai ter mudança de carga horária total. Com o NEM tivemos o aumento de 2.400 para 3.000 horas. O que equivale a dizer que a gente passou de 4 horas diárias para 5. E essa é uma das queixas dos estudantes e dos profissionais da educação. Afinal, as escolas não têm estrutura para manter os estudantes em sala por todo esse tempo. E os estudantes que têm outros interesses, cursos, trabalhos, estágios, acabam ficando prejudicados por causa da carga horária aumentada. Mas isso não vai mudar. O que vai mudar é a divisão entre FGB, formação geral básica, e os percursos formativos. Atualmente temos 1.800 horas máximas de FGB e 1.200 horas mínimas de itinerários. E isso leva a principal crítica ao NEM, pois as redes pegaram o pior sistema possível, criaram matérias desconexas, sem sentido, aglomeraram elas em currículos engessados e enfiaram o goelo abaixo de escolas e de estudantes, destruindo tudo o que a gente falava sobre protagonismo que a BNCC tanto queria implementar. Que beleza! Ficou ó, uma bosta! A nova proposta prevê que teremos 2.400 horas de FGB e 600 horas de itinerário. Um aumento considerável. Se você acompanha aqui o canal, deve ter visto o vídeo onde eu respondi a consulta pública. E lá eu coloquei exatamente essa necessidade. Vamos entender. Antes do NEM, tínhamos 2.400 horas totais. E todas eram das matérias comuns, a FGB. Então, com essa proposta, nós retornamos a carga horária da formação geral pré-novo ensino médio. E o aprofundamento fica apenas com as horas a mais que a reforma trouxe. Acertado isso, na minha opinião. Outra mudança será diretamente nos itinerários. Hoje cada rede inventa os seus itinerários, seguindo as BNCC, os temas transversais. Se você não sabe o que é tema transversal, tem vídeo aqui no canal falando sobre eles. Vai ficar no card. E também tem as outras demandas lá da BNCC que é cobrada. Mas no fim, cada um decide o que acha que deve ser interessante. E isso traz um monte de proposta sem pé nem cabeça. Aqui no Rio Grande do Sul, inventaram tanta doideira que não tem sentido. Na ideia de tentar criar algo que fosse aberto, que fosse inclusivo pra todo mundo, que todos tivessem a oportunidade de escolha, fizeram uma lambança atrás da outra. A gente tem mais de 30 itinerários. E se a gente sentar pra analisar, vai ter uns 5 só que tem sentido. Também fiz vídeo aqui no canal de todos eles. Cada escola acabou ficando com 2. E tem escolas que tem poucos alunos, e aí fica restrito só a 1. E aí o aluno não pode escolher, então é uma bagunça. Ficou uma merda. Me conta aqui nos comentários como é na tua rede. A nova proposta visa reduzir essa bagunça pra apenas 2 opções. Ainda não tá muito claro como é que eles vão ser ofertados, mas eles ainda serão mantidos em formato de área. Cada percurso de aprofundamento vai ter 3 áreas, sendo que matemática e linguagens vão estar nos dois. E a escolha vai ficar apenas entre natureza ou humana. O que vai reduzir bastante a escolha e o protagonismo, porque no final o estudante vai decidir se ele vai ter aula extra de humanas ou de natureza, porque a matemática e a linguagem vai ser igual. Ainda não foi falado se será oportunizado a troca de aprofundamento. Caso o estudante decida que escolha o errado, ah, no ano que vem eu quero trocar, quero sair de natureza pra linguagens. A minha opinião é que esse modelo também não é bom. E eu acho que o modelo mais disruptivo de eletivas seria o melhor. Deixar que os professores criassem clubes, grupos de discussão, até times esportivos dentro das escolas, e que esses estudantes pudessem fazer então esses projetos diferenciados. Eu acho que isso engajaria mais. No fim, esse modelo de itinerários ou trilhas, ou o que for que eles quiserem chamar, virou só mais matéria mesmo. Vamos aguardar pra ver se o Mac vai criar esses aprofundamentos com currículo, objeto de conhecimento, cargo horário, ou se ele vai, de novo, jogar pras redes decidirem como por isso em prática. E eu acho a segunda opção a mais fácil de acontecer. E aí vamos ver o quê? De novo as redes pegando os itinerários ali, readequando eles à nova realidade, tendo uma redução de 1.200 horas para apenas 600 horas, o que é bom, mas ainda vamos ter 600 horas de encheção de linguiça. Uma perda de tempo. Vamos esperar pra ver. Mas as mudanças não param aí. Dentro da FGB, hoje temos apenas a matemática e a língua portuguesa como obrigatórias nos 3 anos. E aí nós vamos ter educação física, arte, sociologia e filosofia, que são obrigatórias, mas não necessariamente nos 3 anos, o que normalmente limita bastante esses componentes. Há 1 ou 2 anos no máximo. Com a nova proposta, a gente vai ter língua portuguesa e literaturas, língua estrangeira e literaturas, com priorização da língua inglesa e espanhola. Ó que interessante, o espelho tá fora da BNCC, pode ser que volte agora. Arte, educação física, matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, física, química, biologia e cultura digital do pensamento computacional e das tecnologias da informação e comunicação. Não incumprido, né? Mas é cultura digital. Todas elas vão ser obrigatórias em todos os anos. Então, galera, se você quer se preparar pra não perder cargo horário, que tal se tornar capacitado para o componente de cultura digital? Eu tenho um curso que te ajuda nisso. Inclusive com um planejamento anual completo, com dinâmicas, avaliação pra você usar na sua sala e o link vai ficar na descrição. E olha só, hoje o planejamento, ele tá estruturado pro modelo atual, que é um ano apenas de cultura digital. Mas se essa proposta levar a cultura digital para os três anos, eu vou refazer todo o curso. E aí, com certeza, eu vou ter que, né, aumentar o preço. Então aproveita agora. O mesmo vale pra projeto de vida, que até o momento a proposta não falou nada sobre. Mas tudo indica que a gente não vai ver mudanças significativas nessa área. E também tem curso pra isso aqui no canal. Tá na descrição. Essa mudança na grade me alegra bastante. Eu sou professor de sociologia e história e não é possível desenvolver as habilidades que a BNCC pede com tão pouca carga horária. Sobre a infraestrutura das escolas, parece que está sendo elaborado um projeto de readequação, que vai usar a verba do Fundeb e vai estreitar a ligação entre o MEC e as escolas. Se a verba vai ir direto pras escolas, ou se vai pras redes e depois será transferida, ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa. A questão da infraestrutura das escolas depende muito da capacidade e da capacitação das direções. É necessário que quem está na direção saiba os caminhos de onde e como solicitar essas verbas. Bem como de como fazer o bom uso das mesmas. Ih, rapaz. E aí que entra as mudanças na formação de professores, que devem também focar na questão do administrador da escola, o gestor, o diretor, que deverá ser alguém que tenha capacitação pra tanto. Ainda não se sabe se serão disponibilizados cursos pra isso, mas com certeza essa será uma cobrança pro futuro. Uma mudança que foi totalmente descartada, no entanto, é aquela que pretendia reunir os cursos em área. Sim, havia uma proposta que faria isso. Por exemplo, a gente ia juntar geografia, história, sociologia e filosofia apenas em humanas e com especialização em alguma das quatro áreas. Parecido com o que acontece hoje com letras. Mas parece que isso tá descartado por enquanto. O que deve acontecer é a elaboração de um currículo que trabalhe com uma pedagogia voltada ao ensino médio. Pode ser em nível de formação inicial ou em nível de formação continuada. Também ainda não tá bem claro. E eu acho que esse tipo de mudança só vai vir ali ao longo dos próximos anos, 25, 26. No momento, o foco deve ser o currículo do ensino médio. O Ministério da Educação encontra-se num processo criterioso de avaliação pra definir os detalhes da nova política de ensino médio que vão ser contemplados nesse projeto de lei. A proposta é que, além do projeto, também tenha a elaboração de pelo menos um decreto pra abarcar essas questões que são bem pertinentes. E eu acho que vai ser essa questão do currículo e também a questão da carga horária dos itinerários. Além disso tudo, uma das principais medidas que o texto prevê é a expansão das matrículas do ensino médio em tempo integral, elevando a carga horária mínima total pra 4.200 áreas, o que corresponderia a aproximadamente 7 horas de aula. A gente sabe que, recentemente, o presidente Lula sancionou uma lei destinada a incentivar a criação de novas vagas com jornada estendida em todas as etapas da educação básica. Mas isso vai ser gradativo. Com essa iniciativa, busca-se oferecer mais oportunidades de educação no período integral, visando, então, aprimorar o ensino e o aprendizado dos estudantes. Com isso, também vai vir uma possível bolsa de auxílio para estudantes que permanecerem no ensino médio e que já estiverem com o seu Cade Único e também recebendo o Bolsa Família. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando como se faz o Cade Único pra poder receber a ID Jovem. Vai ficar na descrição pra vocês. Você, professor, pode pegar esse vídeo e mostrar pros seus estudantes. Assim, eles já podem adiantar esse processo e quando a bolsa vir, já tá na frente dos outros. E aí me conta, se essa proposta for pra frente, as suas demandas como professor vão estar atendidas? E a dos seus estudantes? Eu concordo com o aumento da carga horária da FGB, mas eu discordo da forma como as trilhas de aprofundamento estão sendo preparadas. Vão ser melhores que os itinerários? Com certeza. Afinal, pior que tá, não fica. Mas ainda assim, eu não gostei do modelo. Compartilha esse vídeo e não esquece do like. Nos vemos na área de membros do canal e lá no canal do Telegram. Um forte abraço e se cuidem. E aí E aí E aí E aí E aí